Semana de Mordomia Cristã O grande Deus das coisas pequenas O sonho Sabe, tenho uma ideia Quero fazer um pacto com o Senhor este ano Quero dedicar a terra, a chácara este ano Uma porção da chácara que temos Para dedicá-la ao tempo do Senhor É a casa de Deus e não pode ficar assim Temos que fazer algo, melhorá-la E o Senhor, eu creio, que vai nos ajudar Eu quero te convidar para entrar e orar ao Senhor por este desejo Estava confiante de que tudo sairia bem Todavia, a colheita foi péssima este ano Não sei porquê Deus não me deu um bom rendimento na colheita Então, só consegui o suficiente para cobrir os gastos da chácara E nada mais Agora sim, eu estava preocupado em porquê Deus não me dava Através desse pacto, porque era para a igreja Eu fiz meu pacto com Deus para a igreja Então, eu estava muito preocupado E fui orar no meu quarto Onde tem um altar e muitas vezes vou orar Falar com Deus Então, orei a Deus por este tema Para ver o que estava acontecendo Um tempo depois Uma noite Deus começou a me dar a resposta O que aconteceu, Pedro? Sonhei uma coisa estranha esta noite Que eu vi em meu sonho A igreja sendo construída Porém, não assim como Eu havia falado com o Senhor Se não De material Toda assim Era tão linda Tão bonita Eu vi o pastor Ele estava conosco Porém, os obreiros Não eram irmãos daqui E também Estava uma pessoa Negra Robusta Alta Grande Que Dirigia a obra Porém Era uma pessoa Muito estranha para mim Contudo, eu não entendi o sonho O que significava Fiquei bastante preocupado por isso Mas dias depois O pastor Veio nos visitar E trouxe uma boa notícia Para nós Dizendo que Um grupo de irmãos Vinha da América do Norte Para construir Igrejas Com os recursos Aqui no Paraguai Agora eu entendi Por que Não foi bem a minha colheita Foi porque Deus tinha outro plano Para nós Outro plano Melhor Que ter uma igreja de madeira Pouco tempo depois Começou a construção Quando fui visitá-la Fiquei surpreso Porque Via A mesma Cena do meu sonho Naquele momento Havia um grupo de trabalhadores Que não era daqui E também Aquela pessoa Negra Que aparentemente Dirigia a obra Era o mesmo Do meu sonho Quando Nos entregaram A igreja Não tinha piso Não tinha cadeiras Não tinha sanitário Então eu fiz um pacto Com o Senhor Orei ao Senhor E dediquei Separei uma porção Da minha terra Para construir O necessário Que faltava Na igreja Querido irmão Sabe o que aconteceu? Este ano Eu recebi A melhor colheita A colheita Mais abundante Do ano Estamos muito contentes Agora Porque Nossa igreja Tem piso Tem forro Temos todas as cadeiras As acomodações Banheiro Temos todas as facilidades De uma igreja Estamos muito contentes Felizes E agradecidos A Deus Querido irmão Tudo o que temos Provém de Deus Por isso Sempre temos que estar Agradecidos A Deus Provai E vide